Bom dia, bom dia, galerinha do meu canal. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje é dia 11 de outubro e ontem, hoje é quinta, ontem foi quarta, ontem pela noite, pela madrugada, caiu um pouco de neve aqui em Anchorage. Isso é um bom sinal, quer dizer que o inverno já tá chegando. Eu tô saindo aqui do colégio das crianças, vim trazer uns snacks que a escola precisa, então vou gravar um vídeo curto pra vocês, só pra vocês verem aqui como é que tá a redondeza. Não tá tão frio, tá fazendo, eu acho que, sensação de menos um grau, mas pela manhã mais cedo, eu tava fazendo sensação de menos três, então tava bem frio. Mas eu tô sem luvas, então tá mais ou menos de boa. Aqui é onde as crianças brincam, a minha kid, ela sai daquela porta, então tipo playground já fica aqui, então... Então depois de eles saírem do colégio, eles podem, sei lá, passar uns trinta minutos brincando aqui com os colegas deles. Ele já tá bem branco tudo. Esse telhado. A gente praticamente tá no meio do fall, praticamente a gente tá no meio da estação aqui em Anchorage. Eles falaram que o fall é bem curto, é bem rápido, porque as folhas, tipo, mudam de cor e tipo, passa um tempinho, tipo, já começa a cair as folhas, começa a nevar, por isso que eles falam que é tipo bem curto. E também eu vi que o inverno aqui no Alasca, ele dura, ele vai de outubro até mais ou menos abril, então praticamente são seis meses de frio. Eu acho que é por isso que eu vim pra cá. Eu vim pra cá pra realmente ver as quatro estações bem divididas, bem definidas. Tipo, quando é frio é frio, quando é summer, tipo, é quente, fall, tipo, ver as folhas caindo, mudando de cor, é bem legal. Mas e como tá a adaptação com a família? Tem um tempo que tá rolando umas coisas que tá meio complicado no nosso relacionamento. É, pra bater um papo, esclarecer algumas coisas, tá bem complicado. Então, se você tá pensando em ser ao pé, escolha bem sua família. Antes de você realmente dar um match, faça todas as perguntas possíveis. Eu, como eu tava, tipo, naquele, naquela pressa de dar logo um match e tal, porque eu sou homem, então, tipo, pra gente é mais difícil. Pra as mulheres é um pouco mais fácil, porque tem, tem, as famílias praticamente só procuram por mulher. Essa é a verdade. Então, como eu tava naquela ânsia, aquele desejo de dar um match logo rápido, então, não perguntei umas coisas que deveriam ser perguntadas. Então, eu tô meio que me lascando. Mas é isso, vamos ver se nos próximos capítulos. Não sei o que é que vai ser, mas é isso. Quando isso, vamos curtir o inverno que a gente tá aproveitando, né? As árvores aqui são bem altas. Ontem, pela manhã, tava caindo um pouco de, um pouco de neve, mas, tipo, não era neve. Quando tava fazendo, tipo, 3 graus, tava caindo. Então, tipo, era uma, era uma neve bem fina. Então, eu não pensei que ia nevar ontem. Então, eu e umas amigas saímos pra comer alguma coisa fora. Aí começou a nevar forte. Mas como também não tava tão frio, também não tinha previsão de neve, então, praticamente, só ficou desse jeito aqui. Meio que branco. Quando ficou de madrugada, ficou mais frio, então, deu como acumular um pouco de neve no chão. Esse caminho que eu tô fazendo é o caminho que eu faço todo dia com as crianças. Quando eu venho deixar as crianças, porque, às vezes, o pai, quando ele tá de bom humor, ele vem deixar elas. E eu fico em casa, sei lá, fazendo, limpando alguma coisa. Isso aqui são os, praticamente, os correios, onde você coloca as cartas, da USPS. Porque aqui, praticamente, não é um condomínio. Eu já tinha falado em alguns vídeos anteriores que aqui é uma área que, tipo, parece um condomínio, mas não é. Então, aquele negócio ali atrás, é, tem, cada, cada casa tem um, tem uma caixinha daquelas pra receber, tipo, e-mails, encomendas. Eu gosto do inverno, tipo, a neve, tipo, ela muda aqui a vibe da cidade. Esse aqui é o, é o caminhão que pega o lixo aqui das ruas. O teto das casas já tão bem brancas. Aqui são alguns trailers que as famílias, elas têm pra fazer, acampamento. Pronto, cheguei. Aquela ali é minha casa já, a gente tá morando. Já tem algumas decorações de Halloween. Estranho, né? Falta dois meses pro Christmas. Pro Natal e, tipo, levou um pouco. Imagina quando chegar em janeiro, fevereiro. Vamos ver. Então é isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Jesus, varei, levou.